Oi as princesas, gente, por favor não me matem, tá? Eu posso explicar essa mudança. Bom, como vocês já perceberam, eu não sou mais ruiva, pra quem me acompanha no Facebook, na fanpage e no Instagram, já sabe que eu... E no Twitter também, já sabe que eu não sou mais ruiva, eu saí do ruivo no sábado, então já faz 5 dias que eu tô morena. Gente, eu tô super empolgada porque eu acho que vocês vão gostar, mas eu tô feliz, sabe? Então eu acho que isso importa muito. Eu sei que ruiva era uma cor linda, era uma cor que todo mundo desejava, uma cor que todo mundo gostava e tudo mais, só que... Eu senti que já tinha dado, sabe? Eu não sei se eu tinha enjoado, eu não sei explicar realmente o que aconteceu, mas eu não tava mais curtindo, sabe? Eu olhava, eu conversava com as minhas amigas, com a Bruna, inclusive, que é a ruiva, e eu falava, amiga, não tá mais legal, assim, a cor... Eu finalmente tinha atingido a cor dos meus sonhos, a cor maravilhosa que eu sempre quis, mas eu já tava, assim, não tava mais gostando de mim com aquela cor. Eu acho que eu enjoei, por ser uma cor meio vibrante, eu tinha enjoado, sabe? E aí eu já tava numa agonia de, não, eu quero voltar a ser morena, eu quero voltar a ser morena, eu quero ser morena e pronto. E eu fiquei super feliz porque muitas meninas elogiaram, eu sei que muitas não vão gostar, mas eu gostei, eu tô feliz assim. E como agora eu já conheço sobre tintura, sobre coloração, tonalizante, base, cor base, cor de reflexo, eu já sei as tonalidades, as tintas que eu usei, então eu posso voltar a ser ruiva quando eu sentir vontade, com muito mais facilidade do que no começo, né? E hoje eu vim contar rapidinho pra vocês, esse é um vídeo, assim, bem rapidinho, nem sei quantos minutos tem. Dois. Vim contar pra vocês o que que eu fiz, tá, princesas? É, não foi nada tipo, nossa, eu fiz tudo em casa, é, vocês sabem que eu meto louco mesmo, eu faço as coisas em casa, eu não tenho essa não, não fico indo no salão, essas coisas, até pra cortar, é tudo em casa. E já tão me chamando aqui. E assim, eu tava já, né, querendo voltar, não, não, fui, comprei as coisas e à noite, gente, eu tava tão desesperada que eu falei assim, eu vou fazer agora, porque se eu esperar até amanhã já posso mudar de ideia, porque eu já tava com o meu plano na cabeça, e aí eu entrava no meu celular, entrava no meu Instagram, e eu via as fotos, a cor do meu cabelo e eu falava, não, não quero mais. Aí no dia seguinte eu tava com a vontade, eu tava com tudo pronto, mas não, não quero mais. E aí tinha que ser agora ou nunca, senão eu ia ficar nessa, 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 e aí não ia acabar fazendo a vontade que eu queria, que só me faltava coragem, e aí a Mel teve coragem! Eu espero que vocês tenham gostado, tá bom, princesas? É, eu pintei o cabelo de louro escuro, tá, eu usei uma tinta, acho que é 60, ou é 6.0, da Casting Creme Gloss, tá, é louro escuro. Só que, tipo assim, como tá no, na luz artificial, tá moreno mesmo, mas eu gravei o, eu usando o tonalizante, e aí vocês vão ver que meu cabelo parece que tá ruivo ainda, ele tá, tipo, assim, uns 20% ruivo, sabe, se você olha no sol, eu sou a mesma ainda. Então, gente, antes de eu falar pra vocês das minhas pontas, eu queria dizer que eu vi muitos comentários desagradáveis, tá, no meu Instagram, na fanpage, no Facebook, eu quero deixar bem claro pra vocês, que, tipo assim, muitas pessoas falaram, e é claro que associaram o meu cabelo ao da Kéfera. Eu sempre acompanhei a Kéfera, a Kéfera pra mim sempre foi uma das melhores youtubers, ou produtora de conteúdo aqui do YouTube. Eu já tinha essa ciência, né, de que ela tinha o cabelo com as pontas verde, mas não foi nela que eu me inspirei, eu vi muita gente falando que eu tinha imitado ela, que, nossa, você imitou a Kéfera, nossa, cabelo igual da Kéfera, nossa, Kéfera, nossa, não sei o que, no meu Instagram, sabe. E eu achei isso bem chato, porque a Kéfera não foi nem a primeira e nem a última pessoa que fez, tá certo que a cor é a mesma, mas eu não pintei dessa cor por conta do cabelo da Kéfera, na verdade, é, a pessoa que eu me inspirei no cabelo desde quando eu conheci foi a Kylie Jenner. Eu sempre falo dela aqui nos meus vídeos e em todas as minhas redes sociais, principalmente no meu Twitter, todo mundo já sabe o amor platônico que eu tenho por aquela garota. Então, desde que eu conheci ela, que ela tinha já o cabelo turquesa, as pontas verde, azul, enfim, eu tive vontade de fazer, e eu sempre deixei claro pro Eduardo, eu falei, Eduardo, né amor, no caso, amor, né amor. Nego, se eu for ficar morena, eu vou deixar as minhas pontas coloridas. Então, a primeira cor que eu quis foi turquesa. Na minha cabeça, eu sempre sonhei em ter as pontas rosas, ter o cabelo rosa, mas vocês sabem que eu tô super agoniada, super enjoada de tanto rosa na minha vida. Então, turquesa foi a minha segunda opção. Então, eu achei isso bem chato, sabe. Não que eu esteja desvalorizando ela ou coisa do tipo, mas não foi nela que eu me inspirei. E assim, essa daqui foi só a primeira cor, porque se realmente eu for continuar com as pontas coloridas, eu vou estar sempre mudando, não vou ficar só no turquesa. E é isso, gente, eu só queria deixar isso claro. Eu não gravei no dia, mas eu dei umas coloridinhas nas pontas, só pra o tonalizante pegar, porque o tonalizante tem que ser aplicado num tom loiro 10 ou 11. Então, o tonalizante que eu usei foi esse daqui, da Keraton, o Hard Colors, tá. E a cor que eu usei foi a Diesel Green, tá. Porque eu sei que tem a Poison Green, e a Poison Green é verde. E essa Diesel Green é turquesa, tá, princesas. Na hora eu tinha até esquecido, tinha as duas, eu falei, meu Deus, qual que é. E é praticamente a mesma coisa na embalagem, então não passa despercebida a tonalidade na embalagem. Mas tem que ter um cuidadinho aí, tá. É claro que ela fica meio esverdeadinha, assim, mas o tom não é verde, 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 que nem um tonalizante verde power, né. Vem num tubinho, assim, bisnaguinha. Gente, tem que usar luva, hein, tem que usar luva, pelo amor de Jesus. Porque a pessoa foi fazer a primeira vez sem luva, ficou com a mão toda cagada. Então eu vou passar aí pra vocês, eu aplicando, tá. Eu retoquei hoje, na verdade, eu tava só, acho que 5 dias com ele no cabelo. E hoje já tava loiro, sendo que eu só tinha lavado uma vez. Então, tipo, sai muito rápido, porque é tonalizante, né, não é tinta. Deixa eu tentar pegar aqui pra mostrar pra vocês. Eu não sei se eu vou ficar assim por muito tempo, porque... Não sei, gente, eu não sei. Eu tô gostando, só que, assim, nos primeiros dias, acho que no dia que eu fui no chá da Pamela, é... na segunda, eu tava, tipo, muito, gente, eu não conseguia me acostumar. Mas agora eu já me acostumei, eu já retoquei até, porque eu já tava pensando em tirar, mas aí eu retoquei. Falei, ah, não, vamos curtir mais um pouquinho, né, vamos curtir só mais um pouquinho. A pessoa nunca teve cabelo colorido, então vamos curtir. Ó, eu fiz mais nas pontas, tão vendo, ó. E eu fiz uma forma, tipo, um degradê, ó. Ele não fica o turquesa, pá, ele tá um degradê, ó, tão vendo, ó. Então, gente, olha como nas pontas, em menos de uma semana, já ficou loira. Então, eu já, primeiro, eu coloco as luvas, tá, princesa? Coloca a luva, pelo amor de Deus, porque o negócio mancha, a mão fica super azul. Aí vocês podem ver, ó, que eu aplico direto, ele não tem que preparar, ele já é direto, assim, da bisnaguinha, direto pro cabelo. E eu aplico de pouquinho em pouquinho, eu concentro mais nas pontas e vou subindo só com um pouquinho, assim, pro comprimento, pra ter um degradê. E vocês podem ver que na luz natural, meu cabelo tá ruivo ainda, gente. É isso, tá ruivo ainda. Mas é só isso, eu vou fazendo esses movimentos, assim, como se estivesse penteando, pra espalhar, pra não ficar marcado. E só, espero. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom, meus amores? É, qualquer dúvida, vocês deixam aqui embaixo, eu vou deixar fotinhos lá no blog pra vocês. E eu espero que vocês tenham gostado do meu novo visual, eu sei que muitas não vão gostar, eu sei que muitas vão pedir pra eu voltar pro ruivo. Mas, eu não tô afim agora, gente, eu acabei de sair, porque eu já tava meio enjoadinha, então eu já tava querendo mudar. Esse ano eu tô me estranhando muito, eu tô muito desapegada. É, vocês viram que eu fiquei com vontade de cortar o cabelo, eu fui lá e cortei, ainda queria mais curto. E o ano passado, acho que da última vez que eu tinha cortado o cabelo, tipo, eu tô quase chorando pra cortar o cabelo. E eu tô super desapegada, sabe, eu boto a coisa na cabeça, vou e faço. Então, eu já tô pensando até em cortar mais, então, gente, eu tô... não sei o que tá acontecendo comigo. O pessoal tá crescendo, né, gente? Esse mês é o mês do meu aniversário. O que vocês vão me dar de presente? Hum? Hum? Me ajudem a chegar nos 70 mil inscritos, que já vai ser um dos melhores presentes que eu irei receber, gente. Mas é isso, espero que vocês tenham gostado, tá bom? Qualquer dúvida, se vocês ainda tenham sobre o tonalizante, ou sobre a tinta, ou sobre como eu fiz, é só comentar aqui embaixo que eu vou ser um prazer responder. Eu vou deixar mais informações do tonalizante lá no blog pra vocês, tá? O nome, foto, tudo. Mas é isso, um big beijo, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!